O que é o Renatão? Não sei que não é essa área, mas aí pra você ver Avenida Silva Lobo Esse cara é doido, ele vai tentando passar Avenida Silva Lobo aqui Silva Lobo com Barão Aí, tirou um rio, rapaz Tá aí, galera, ó BH 7 e meia da noite Tá arrastando até carro a chuva, ó O visto tá pegando Tá arrastando até carro a carro Ih, o visto tá pegando, ó O que é isso? Gente, eu estou filmando a Prudente de Moraes agora aqui às 20 horas praticamente, tem carro dentro da enchente, enchente na Prudente de Moraes. Hoje é o Joaquim Murtinho, cheio de carro atolado lá. Tem muita água que está descendo em Belo Horizonte. Hoje é dia 18 de outubro. Meu Deus, puta merda! Gente, não tem 10 minutos de chuva. E vou ficar esperando aqui, porque eu não sei o que aconteceu com aquele carro ali. O ônibus também está esperando. Está passando um híbrido no olhos d'água. Senhor! Nossa! Nem na hora de buscar a menina escola. Tchau! 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 Tchau!